Tá gravando? Uhum. Então, aqui no meu... No meu desce da esquerda eu tô... Fazendo um EV Training de... De... Tô fazendo cagada, né? Porque eu vou morrer agora. Mas... A princípio eu tô treinando o meu Larvitar. Pra... Pra ser um tanque, né? Muito EV Training pra... Pra ataque. Enquanto eu treino o meu Latias. Também dessa minha versão HeartGold. Derrotando a equipe Rocket aqui na... Na Radio Tower. Na versão do SoulSilver. Que eu tô... Indo em busca do meu... Famigerado Latios. E também do Grandun. Pra poder pegar aquela porra do Raikaza. Precisa ter os dois no mesmo console. Então... É isso aí. Tá difícil achadito aqui. Pelo visto, né? Não acho que se esquenta o escape da porra. Não, eu paro com isso. Tô que trocar de Pokémon pra fugir. Será que eu quero mostrar uma batalha aqui de verdade? Que por enquanto tá difícil. Toda vez está mais uma frente. Não consigo ver a empresa. Vamos. Enquanto meu dragoneiro não virou Um Dragonite, vamos ter que usar esses dois pontos de VV de ataque E vou apanhar ainda aqui nas pontas, o cara, olha só Sem vida, filho da ponta leva 34 Não dá nada, é importante a gente é... Se o Ditto tenha se transformado em um Dragonite pra eu ganhar o mais 2 349 de XP É, mais umas 5 mil batalhas e eu consigo fazer as tretas Pode parar Um... 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 Um...